Porque quando eu entrei dentro do óleo, com a enxada na mão, todo mundo ficava rindo. Foi muito sofrimento, mas valeu a pena. Valeu a pena. O meu nome é Francisco Irã Nobre Martins. Comecei de pouquinho, comecei com 30 coxinhas dentro de uma caixinha de isopor, subindo morro, descendo morro, andando de a pé. Montei minha primeira pizzaria em 1999. Mexer com pizza, salgado, esfirra. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Trabalhava numa loja que eu entrava às 7 horas da manhã até 4 horas da tarde. Depois ele veio me chamar para fazer uma hora extra, o gerente. Eu falei, olha, eu não posso fazer uma hora extra porque eu já tomei banho e me troquei esse tipo de ter me falado antes. Aí ele pegou e falou para mim, disse, eu não estou te pedindo, eu estou mandando. Aí eu peguei e disse, não, meu amigo, você não pode mandar não porque eu já fiz o meu horário de trabalho. Aí ele pegou e falou para mim assim, pois se você não quiser ser mandado, vire patrão. Aí ele disse, eu peguei e falei, você está me dando uma boa ideia, vou virar patrão. Aí foi onde eu comecei vendendo coxinha na rua. Comecei com 30 salgados dentro de uma caixinha de isopor. Depois começou toda a minha história. Aí chegou a hora que eu peguei e falei para minha esposa, ela disse, bem, eu vou parar com salgado porque não está dando. Eu entregava 700 salgados por dia, estou entregando 15. Aí a minha menina pequenininha puxou a cadeira e falou assim, pai, por que o senhor está triste? O senhor não é triste assim, o senhor brinca comigo, agora o senhor não brinca mais? Aí eu falei para ela assim, ah, filho, o pai está triste, meu pai não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou. Aí eu peguei e falei, o que o pai faz para ganhar dinheiro? Ela falou, abre uma pizzaria, raio de luz. Como é que é? Pizzaria, raio de luz. Para mim ali foi um raio e uma luz ao mesmo tempo. Comecei vendendo 5 mil, 4 mil salgados. Aí surgiu uma ideia que o meu sonho era comprar uma máquina de fazer salgado, né? Mas eu nunca podia, porque era muito caro. Aí foi onde começou a história da Rimac. Fez parte da minha vida. Uma máquina boa e era meu sonho. Aí foi onde eu vi, gostei, fechamos o negócio e comecei a arrepiar. Aí veio 10 mil, 5 mil, cheguei a vender 50 mil salgados por semana, 50 mil por semana. E hoje eu tenho, ao invés de ter uma, tenho duas máquinas. A máquina ela faz com uma função aí de 4, 5 funcionários. Porque se eu fosse fazer 50 mil salgados na mão hoje, era complicado. Ia depender de umas 10 pessoas. Eu já formei dois filhos em faculdade. Um dinheiro das coxinhas que eu vendo, né? A Larissa, o Vitor, a Giovanna. Todos eles foram dizer assim, eu vou trabalhar com a mão na massa, eles fazem. Hoje mesmo, o meu filho, onde ele trabalha, ele fala lá para todo mundo lá que eu sou o espelho dele. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço ao meu pai por eu ser uma pessoa que não tem um estudo. Não teve oportunidade de ter estudado, né? Quando eu vim para cá. E ele falou para o meu pai, é meu espelho. Porque mesmo sem estudo nenhum, ele é mais inteligente, às vezes, até do que eu. Ele fala. Eu cheguei aqui, ele me mostrava. Aí eu fazia, ele me deixava à vontade. Às vezes ele saía, ele voltava. Eu sempre fui de meter a mão na massa. Nunca gostei de esperar. Eu olhava ele fazer, aprendi. Pessoa que chega, conversa, brinca com a gente. Aí compra almoço, bolo, a gente toma café. Tudo normal, de bom mesmo. Aquilo que eu faço aqui na pizzaria, eu faço como se fosse para mim e meus filhos comer. Então eu ofereço para o meu cliente o melhor. Você que está querendo começar agora e está com medo, não pode ter medo. Não pode ter medo porque uma coisa eu aprendi, é não desistir nunca. Quando eu entrei, dei para o óleo. Uma inchada na mão. Todo mundo ficava indo. E eu não tenho nenhuma oportunidade que muita gente teve. A pessoa chegar e te ajudar a mim. Falar assim, olha, estou te dando a mão. Agora você ama com as suas pernas, não tinha oportunidade nenhuma. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque é muito gostoso você fazer as coisas e dar certo. E ter alguém que te dá um apoio. Minha esposa, meus filhos. Todos eles podem dizer assim, eu vou trabalhar com a mão na massa, eles fazem. A minha esposa também. Tem muita coxinha junto comigo. Mas se eu disser assim, está precisando, vem todo mundo. A gente se diverte junto, dá risada junto. Passa, perregue junto. Foi muito sofrimento, mas valeu a pena. Valeu a pena. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto